Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da Plataforma Gonçalves Dias na área para a gente poder falar de um assunto que é muito importante e que faz parte da nossa realidade. Hoje a gente vai falar sobre tipos de racismo. A gente vai dar continuidade àquela aula anterior que trata sobre preconceito, racismo e discriminação. Dessa vez, de forma mais pontual, a gente vai tratar dos tipos de racismo que existem no nosso dia a dia. Exatamente isso que eu estou dizendo para ti. Racismo é dividido em vários tipos diferentes. Não é uma coisa só. Tem racismos por critérios distintos. E é isso que a gente vai saber a partir de agora. Essa aula está dividida em duas partes. Essa que você está vendo agora é a primeira parte da aula tipos de racismo. E nessa aula, a gente vai falar do racismo biológico, do racismo institucional, do colorismo e da xenofobia. Aproveita, eu vou te dar alguns segundinhos aqui para você pegar o seu caderno, pegar lápis, caneta, marcar texto, para você anotar e destacar esses conceitos e as palavras-chave dessa aula de hoje, das dicas que eu vou te passar nessa nossa videoaula. Fechado? Vamos lá. Eu vou te dar alguns segundinhos aí. Pronto? Tudo ok? Então, vamos começar a nossa aula. A gente começa a aula falando sobre racismo biológico. Esse racismo é um dos tipos que mais enfatiza a influência da genética nas habilidades. Lembra que na aula anterior eu falei para você que raça é um conceito mais biológico do que propriamente sociológico? Que é até equivocado a gente falar que negros, brancos e indígenas sejam raças diferentes, mas o mais correto é a gente considerar que são etnias no lugar de raça. Lembra que eu te falei isso? Pois é. Esse racismo biológico está diretamente ligado àquela concepção equivocada de raça que muita gente utiliza para diferenciar, por exemplo, brancos e negros. Sendo que não é bem uma questão de raça, mas é muito mais uma questão étnica. Esse conceito está de acordo com a visão equivocada sobre raça, que infelizmente ainda é muito comum. E também existe dentro dessa ideia da genética, ou melhor, complementando essa ideia da genética dentro do racismo biológico, as chamadas propensões psicológicas das pessoas. que, pertencendo a determinada etnia, podem ou não ser mais propensas a ter um tipo de comportamento que seja errado, inadequado, que na psicologia também se chama de comportamento desviante. É aquele comportamento que desvia do padrão, que não está de acordo com as regras e normas estabelecidas pelo conjunto da sociedade. Dela, acredita-se que a herança transmitida, atenção, a herança transmitida pelos genes, questão genética, portanto biológica, determine boa parte de quem somos. E que isso implica a superioridade irremediável de certas raças sobre as outras. A gente já começa a perceber que esse racismo biológico, fundado numa ideia equivocada de raça, acaba estabelecendo o chamado preconceito racial. Estabelecendo que existem, entre aspas, raças que sejam superiores a outras por uma condição ou critério genético. Portanto, o nome desse racismo só pode ser racismo o quê? Biológico. O adjetivo racista, já falando do racismo institucional, que é o nosso segundo tópico, esse é muito mais presente na literatura sociológica. Só para explicar, tá? Racismo biológico era muito mais ali do século XIX, da antropologia, das chamadas teorias raciais ou raciológicas, que a gente ainda vai ver lá na frente, nas próximas aulas, é desse momento histórico. Racismo institucional é um termo mais recente, surgido na sociologia contemporânea. O adjetivo racista é também usado para se referir a leis ou instituições que discriminam as pessoas por causa da sua origem, das suas raízes étnicas. E aí o racismo vai ser levado, nesse contexto, a um âmbito mais institucional, mais amplo. Vai falar ali das instituições propriamente ditas, que envolvem, por exemplo, escolas, igrejas, partidos políticos, que sejam, empresas, que acabam agindo de forma discriminatória com determinadas pessoas ou grupos de pessoas por esse critério racista, por essa visão racial sobre os grupos sociais. É o caso do racismo institucional, incorporado em formas de organização e distribuição de poder, que foram fixadas em regras, estatutos, etc. Olha só, eu vou te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Nos Estados Unidos, durante algumas décadas, vigoraram um conjunto de leis, vigorou um conjunto de leis, chamadas leis segregacionistas. Eram as leis de Jim Crow. Essas leis segregacionistas separavam determinados espaços públicos e sociais entre brancos e negros. Então, existiam, por exemplo, faculdades, universidades e escolas que proibiam alunos negros se matricularem lá. Você tem, portanto, um exemplo clássico de racismo institucional, baseado numa lei de segregação racial. Mas, muitas vezes, mesmo sem acontecer a lei, esse racismo acontece de maneira velada, mesmo sem a existência de uma lei de segregação ou uma lei segregacionista. Então, algumas empresas, por exemplo, que se recusem a contratar pessoas que sejam negras, afrodescendentes, indígenas, se recusem deliberadamente a fazer isso, essa empresa está incorrendo também na prática de racismo institucional. Beleza? É esse tipo de racismo que a gente está citando como o segundo exemplo da nossa aula de hoje. As referências ao racismo institucional combinam bem com as correntes filosóficas relacionadas aos estudos pós-coloniais. O que é um estudo pós-colonial? Lembra só. O Brasil viveu um período chamado período colonial. Nesse período colonial no Brasil, houve escravidão. Quem era escravo? O negro africano. Então, você percebe que durante três séculos, ou mais que isso no Brasil, a figura do negro era quase identificada com a figura do escravo. O escravo é negro. Então, existe uma visão sobre o negro que vem dessa construção histórica da sociedade que coloca o negro numa posição subalterna. Beleza? E aí, o racismo institucional, ele vai ser um conceito trabalhado mais recentemente nos estudos das sociedades pós-coloniais. Passou o período colonial, o Brasil se tornou independente, se tornou uma república, acabou a escravidão, chegou no século XX. Aí, a partir do século XX, a gente tem a formação propriamente dita da nossa sociedade e da nossa identidade brasileira. Quando a gente pensa no Brasil, enquanto cultura, identidade, a gente pensa em quê? Na diversidade, no multiculturalismo, nas diferentes influências africanas, indígenas, europeias, que a nossa identidade brasileira tem. Só que isso vai ser construído ao longo do tempo, não é de uma hora para a outra. Certo? E mesmo assim, institucionalmente falando, no campo da política, muitas vezes da religião, do mercado de trabalho, o negro ainda é visto como subalterno. E é exatamente por isso que existe essa leitura sobre o racismo institucional, para compreender esse fenômeno nas sociedades pós-coloniais, onde não há mais de maneira oficializada a escravidão, mas ainda existe o preconceito, apesar de não existir a escravidão. Ou as obras de Michel Foucault. Michel Foucault foi outro teórico, teórico francês, que colaborou bastante, colaborou muito com as ideias que levaram a essa tese, a essa teoria, a esse conceito de racismo institucional. Que falam de formas de opressão e dominação, que vão além do puramente psicológico, e estão materialmente incorporadas em estruturas de organizações e também em leis sociais. A gente falava ainda há pouco do exemplo dos Estados Unidos. Em pleno século XX, nos anos 50, 60, os Estados Unidos ainda tinham leis que segregavam racialmente espaços públicos. Por isso que surgiu o movimento negro lá nos Estados Unidos. Liderado por figuras que você já deve ter ouvido falar, como Martin Luther King e Malcolm X. Aqui no Brasil a gente chama de Malcolm X também. Então, esse processo todo tem a ver com esse contexto. A gente sempre tem que entender o racismo e o preconceito dentro dos contextos específicos em cada realidade social. Existe uma construção histórica e social do preconceito. E o racismo é um tipo de preconceito. O racismo institucional é um dos exemplos de racismo que a gente pode analisar na nossa realidade social e que também tem uma construção histórica por trás dessa ideia, por trás dessa tese do racismo institucional. Outra palavra que tem sido muito usada a partir, principalmente, da década de 90 até os dias de hoje é a expressão colorismo. Não sei se você já ouviu falar, mas é muito comum em textos, em redes sociais, alguma postagem que tenha um tom mais preconceituoso, as pessoas utilizarem essa ideia do colorismo ou colocarem nos comentários o colorismo como uma prática discriminatória. Beleza, o que é colorismo? Colorismo vem de quê? Vem de cor. Racismo vem de raça, colorismo vem de cor. Colorismo é quando existe a discriminação pela cor da pele. Muito comum em países que sofreram a colonização europeia, como o Brasil e a América Latina, por exemplo, e em países pós-escravocratas, onde, como aqui no Brasil aconteceu, há escravidão de determinada etnia ou de determinadas etnias, que passam a ser vistas como inferiores ou subalternas. Esse tipo de prática, chamada de colorismo, que é um tipo de racismo, acontece muito nesse tipo de contexto. Países que acabaram de abolir a escravidão ou países que tiveram passado de colonização europeia, como o caso do Brasil, que é a nossa realidade mais própria, a realidade que a gente vivencia. De uma maneira mais simples, o colorismo quer dizer que quanto mais pigmentada uma pessoa for, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. Certo? Então, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a miscigenação racial é algo muito forte, muito presente na formação do nosso povo. Existem pessoas negras que são mais negras e outras que são menos negras, entre aspas. Falando da cor da pele, ok? Então, o colorismo determina isso. Uma pessoa negra que tem o tom de pele mais claro, que a gente chama de morena, ou muitas vezes até de morena clara, entre aspas, ela tende a sofrer socialmente menos discriminação e menos preconceito do que uma pessoa que tem a cor da pele mais escura em relação a dela, entendeu? Então, esse é o colorismo. É como se tivesse uma paleta de cores, certo? Daí o nome colorismo. E aí, quanto mais escura for a cor da pessoa, quanto mais negra ela for, mais propensa a sofrer discriminação e preconceito ela será na sociedade. Daí vem a expressão colorismo. Nas populações de origem africana, por exemplo, as vítimas são indivíduos com pele mais escura. Como eu falei ainda há pouco para ti, acabei de citar o exemplo. Em oposição a outros negros que têm tons mais claros de pele. Então, percebe que aí a questão não é nem a etnia. A gente está falando de negros em geral. Só que existem negros com um tom de pele mais escura e outros com um tom de pele mais clara. A cor da pele influencia na possibilidade daquela pessoa ser mais discriminada ou menos discriminada socialmente. Isso que o colorismo está dizendo para a gente. Sua existência é a prova de que também existem dinâmicas desiguais de poder dentro dos próprios grupos discriminados. é a possibilidade de um negro de tom de pele mais clara ser racista contra outro negro que tem um tom de pele mais escura. Por isso que a gente usa a expressão colorismo. Os dois são negros, tanto quem tratou com preconceito quanto quem sofreu, mas aí a tonalidade da cor da pele acaba estabelecendo o critério para o ato discriminatório. Beleza? Deu para entender legal? Espero que sim. Porque agora a gente vai finalizar o colorismo que vai criar uma pigmentocracia que termo legal, né? Pigmento, co-cracia, poder uma relação de poder baseada na cor da pele que vai definir os locais de acesso e quais acessos essas pessoas terão de acordo com o tom da sua pele. Essa parte aqui é fundamental a conclusão sobre colorismo para você entender o efeito prático do colorismo do preconceito baseado na cor da pele, na tonalidade da cor da pele. Porque isso acaba determinando espaços sociais também para essas pessoas. A ocupação de determinados espaços inclusive de poder tem a ver também com essa visão preconceituosa e discriminatória que é o colorismo. Agora a gente vai para o nosso último conceito da aula de hoje. Lembrando mais uma vez que essa aula ela está dividida em duas partes. Essa agora que você está assistindo é só a primeira parte então fica ligado que depois vai ter a segunda parte e tudo mais. E a gente vai finalizar falando sobre xenofobia. Certo? Xenofobia é um tipo de preconceito caracterizado pela aversão hostilidade repúdio ou ódio aos estrangeiros que pode estar fundamentada em diversos fatores de ordem histórica de ordem cultural de ordem religiosa dentre outros. Por exemplo lá no Oriente Médio a gente tem historicamente já há muitos séculos uma certa disputa territorial que é também uma disputa religiosa entre muçulmanos judeus e até também cristãos a chamada Guerra Santa. Isso vai gerar um sentimento de aversão dos judeus dos israelitas em relação aos palestinos e vice-versa. Essa aversão esse ódio ao estrangeiro ao outro é fundamentado também pela religião nesse caso deles. Além da cultura além de toda a tradição da formação histórica das duas sociedades que rivalizam há muito tempo por conta do território e das questões religiosas. Certo? Então esse é um caso típico de xenofobia. Aqui no Brasil por exemplo a gente tem uma relação que é ora amistosa e ora preconceituosa e discriminatória com alguns irmãos latino-americanos da gente. Por exemplo a gente tem uma certa rivalidade com os argentinos que está muito ligada ao futebol ao campo do esporte às disputas esportivas mas que também vez por outra entra em questão a relação étnica a formação étnica dos dois povos. Então às vezes os argentinos que tem uma formação étnica mais entre aspas europeizante do que a nossa que é mais miscigenada vez por outra eles tratam os brasileiros também com preconceito vocês sabem disso inclusive no próprio campo de futebol na Libertadores nos jogos internacionais de vez em quando acontecem xingamentos por conta de questões raciais. assim também como a gente tem uma certa rivalidade um ódiozinho ali dos argentinos então esse tipo de rivalidade entre países ou nacionalidades eles também podem gerar casos de xenofobia de aversão ao outro de aversão ao estrangeiro que no caso de Brasil e Argentina é fundamentado por critérios de rivalidade esportiva de formação étnica de construção histórico social dos dois países alguns países tem isso por conta de guerras de disputas territoriais como vários países do leste europeu que são ali oriundos da antiga União Soviética por isso que de vez em quando você sabe que está rolando conflito lá daquele lado do mundo conflito por conta de território um país era Sérvia e Montenegro depois separa vira só Sérvia aí outro Montenegro aí Yugoslávia se separou também então você tem esses conflitos que são muito marcados por essa questão étnica territorial cultural e isso pode gerar um sentimento xenofóbico de uma população em relação a outra a xenofobia é um problema social baseado na intolerância e também na discriminação social frente a determinadas nacionalidades ou culturas aí você pergunta professor mas o que isso tem a ver com racismo é porque muitas vezes o critério da xenofobia também é um critério racial como eu citei ainda há pouco para vocês devido a formação histórica do povo brasileiro nós somos um povo mais miscigenado por exemplo do que os argentinos e aí por essa questão da miscigenação racial muitas vezes do lado de lá a gente sofre ofensas injúrias raciais por conta da formação racial e social do nosso povo então também existe um critério racial nesse tipo de conduta preconceituosa mas a questão é muito mais a nacionalidade do que a etnia por isso que a gente também chama de xenofobia é como se ele fosse um preconceito colateral entendeu em relação ao racismo mas também serve como tipo de racismo e a xenofobia está relacionada com vários conceitos discriminação sentimento de superioridade e aí o etnocentrismo e o racismo são dois conceitos associados a esse tipo de discriminação xenofóbica e com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia espero que tenha sido boa e a gente se vê numa próxima tchau tchau